Eu não preciso, eu não preciso de nada, eu não sou obrigada a nada, neném? Olá meninos e meninas, hoje é um dia especial, hoje é um dia diferente, hoje eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz na minha vida Eu nunca fiz, porque eu não tenho nem tempo, eu não tenho tempo pra nada, mas eu vim fazer algo que eu nunca tinha feito antes Eu tô vivendo um mês agora, aqui no canal, que eu tô percebendo que vocês gostam muito de finalização Vocês já falavam isso no meu canal antes, só que eu não dava ouvido porque eu sou dessas Mas agora eu estou dando ouvidos, eu estou ouvindo vocês e vocês deram muita sugestão sobre finalizações Desde dezembro, as finalizações andaram bombando muito A da Vitória Lohane chegou a 200 mil em menos de um mês A da Lisa Barcelox, eu lancei gente, em janeiro, no final de janeiro O negócio chegou a 300 mil, então 300 mil, 200 mil pro nosso canal é um número alto, é um número grande Significa que o vídeo deu certo, e eu percebi que vocês gostam muito de finalizações Só que pela primeira vez, primeira vez, nós vamos fazer a fitagem, a finalização da Frozen Que é a finalização congelada, que bom, tô fazendo essa finalização no verão Eu sou boa mesmo, que é de um seguidor nosso Eu sou super dessas, entendeu? Eu sou gente do povo, eu sou estranha Enfim, o que que acontece gente? Esse seguidor nosso, que é o Lohan Souza, está comentando em todos os nossos vídeos Faz a minha finalização da Frozen E eu percebi que a insistência dele é pesada Mas eu percebi que conquistou vocês E vocês começaram a dar like nos comentários dele Vocês começaram a dar essa oportunidade pra ele Eu tô falando aqui entre nós Se você é novo no canal, seja bem-vindo Hum, se inscreve e aperta o sininho Hum, aperta o sininho E aí o que que acontece? E eu vi que vocês deram uma chance pra ele E eu disse, por que não? Por que que eu só tenho que fazer finalização de quem é famosinho? O canal dele tem, neste momento, tem 901 seguidores Ele vai chegar a mil Então se inscrevam no canal dele Ajuda o seguidor, ajuda um seguidor como a gente A alcançar um sonho Porque eu também já, já, eu também comecei assim Quando eu atingi meus mil inscritos Eu postei em tudo quanto era lugar Eu quase fiz um churrasco em casa comemorando mil inscritos Agora, a gente chega a mais 100 mil E eu não falo nem obrigado pra vocês Porque eu sou dessas À medida com que a gente vai ficando mais chique A gente vai ficando uma bosta É normal, gente Já se acostumem Bora se acostumar Não tô limite Então vamos fazer a finalização da Frozen Da Frozen Frozen Pra quem não sabe, Frozen é congelado Então é uma finalização para o frio E que bom, porque tá calor Eu vou usar então o meu creme roxinho Que é novo, que eu não usei nenhuma vez Que bom, grandão Aparece aqui a tampinha dele E hoje quem está patrocinando o nosso canal A Blow Hair Gente, pra vocês que não conhecem, são novos no canal Nossa patrocinadora Gominhas de suplemento alimentar Que serve para dar força aos fios Força às unhas O cabelo, ele vai crescer mais saudável Vai com mais brilho Mais sedosidade Por quê? Porque isso aqui, ó A Blow Ela é uma vitamina Ela é uma bomba de vitamina Olha o tanto de vitamina que tem nela Tá escrito aqui Vitamina A, vitamina E, vitamina C Vitamina B1, B2, B3, B5, B6 Vai até a 13 Então, é uma bomba de vitaminas Se o seu cabelo está ressecado Com problemas Por conta das vitaminas Então, as Blow Gums São uma ótima opção Depois, no final do vídeo Eu vou falar um pouco mais sobre elas Então, grave esse nomezinho Vou deixar já o site aqui embaixo Com o meu cupom de desconto Que é NICOLE E gente, olha o formato das Blow Gums É de ursinho De morango Eu não vou comer esse Porque eu já comi E eu perco a cabeça Você não pode comer mais de um Porque ele é uma vitamina Então, bora lá Estou com a minha toalhinha antifreeze Tirei Meu cabelo lindo, maravilhoso Eu estou aqui com a minha escova de madeira Que também é da Blow Gummy Então, vamos pentear nosso cabelo Eu nem vi se ele pediu pra pentear Mas eu estou penteando O Lohan Não está usando a nossa toalha antifreeze Lohan, você me traiu Eu estou falando do seu vídeo Eu estou aqui, ó E nada da nossa toalhinha Nada de uma toalhinha de sereia De cacto De... De... Já até me perdi Nem sei mais as estampas que eu tenho Olha Lohan, você me traiu Realmente, continuando O cabelo do Lohan já é bem cachadinho Ele nem precisa finalizar É nós aqui que precisa Porque o cabelo é aquilo, né? Gente, ó Ele falou pra fazer uma linha aqui no meio Uma linha não muito certinha Tá? Só pra dividir Ai, meu Deus Eu fiz uma linha bem certinha Porque tudo que eu faço é maravilhoso Ai, linda Ele dividiu em quatro partes Então, pegou aqui no meio, ó Pega daqui, ó E pá Cortou Vai ficar quatro partes no final Eu devia ter feito essa finalização No dia que lançou o Frozen 2 Porque aí tá em alta Aí já aparece a nossa finalização Pra ficar igual a Frozen Então, ele misturou, gente O creme com óleo E adivinha? Eu não tenho nenhum óleo aqui Que bom Então, vamos lá Vou misturar com uma pastinha que eu tenho Porque é o que tá tendo pra hoje É uma pastinha hidratante também Peguei minha pastinha Os produtos, gente Vou tudo deixar aqui no izinho Se vocês quiserem ver resenha Aí põe um pouquinho do creme Peguei um pouquinho do creme Misturado com uma pastinha hidratante Então, ele primeiro vai aplicar nas mechas Ai, que bom que eu deixei bem bagunçado, né? Vai aplicar até final, gente Vou ter que passar um pouco mais Porque o cabelo dele é curto O meu é longo Essa pontinha aqui nem chega creme Nossa, que estranho Ele deixou por cinco minutos Enluvou e deixou agir Eu tô numa finalização? Ou será que é uma hidratação? Tá, então ele fez o coquinho e deixou E vai passar por todas as partes E fazer esse dedão lis Pra deixar agir Espero que seja uma finalização Porque senão eu tô ferrada Prontinho, gente Fiz Olha isso aqui Não, pera aí Olha isso aqui Olha Aqui E aqui Então Agora O que que aconteceu? Ele vai deixar agir por cinco minutos Gente E eu entendi o seguinte Tá no inverno? Finge que tá no inverno, tá? Tá no inverno e o cabelo desidrata muito Então o que que a gente vai fazer? A gente passou o creme de pentear Deixa agir por cinco minutinhos Pra ele sentar no seu cabelo Tudo bem? Assim E daqui a pouco eu volto aqui Cinco minutinhos só Deixa agir um pouquinho E Voltamos aqui Prontinho Deixei cinco minutos Aí o que que eu entendi aqui? Que agora ele vai fazer o Harley Shake Assim que fala? Não lembro Que é Entendeu? Soltando Esse dedão lis Que a gente fez Pra o cabelo absorver o creme Então bora lá Deixa eu só ver aqui como é que ele fez Não, não Ele falou Rake Shake Não conheço, gente Não sei Não entendi nada Eu entendi Ele explicou Ele falou aquela que você puxa Puxa Nossa, entendi nada Não, eu falei tudo errado Meu Deus Enfim Você puxa assim A fitagem Você vai puxar e soltar Por quê? Eu vou explicar depois por quê Ele fez exatamente isso aqui Puxou Desmanchou Puxou Desmanchou E foi balançando E foi balançando Deixa eu ver se eu fiz certo Do jeito que a bicha é inteligente Nossa, ele fez um negócio que eu não fiz Ele prendeu aqui a parte de cima Super desobedeci Fiz errado Ele vai soltando E balançando Ele vai soltando E balançando Assim, agora eu fiz certo Aí ele falou As partes que você quiser mais definição Você vai e faz um dedo liso Quero aqui Quero aqui Mas eu não vou fazer muito Porque eu quero seguir Exatamente o que ele falou Vou fazer um pouco na franja Porque minha franja é muito solta Eu ainda tô com uma linha no cabelo É normal? Hum, eu vou acabar com essa linha no cabelo Vocês vão ver Eu fiz besteira Eu devia ter prendido aqui em cima Que aí ele perderia a linha Ele pegou essa parte aqui E colocou aqui em cima A parte que eu tinha separado aqui Ficou aqui em cima Aí o que ele vai fazer? Ele vai arrancar essa linha E vai soltando Vai soltando Pelo que eu entendi Gente, eu me perdi um pouco Nossa, eu tô mal, viu? Aí vai soltando Meio que assim, ó Pufando E vai fazendo aquele Eu nunca fiz isso aqui Por isso que eu tô meio lerda Não tô conseguindo Gente, eu tô fazendo errado, hein? Eu tinha feito o dedo lis Na minha franja Vai, agora vai Agora vai Aí pelo que eu vi Ele vai jogando a franja pra trás, ó Aí, ó Aqui ele joga pra trás, ó Ele pega um pouquinho mais de creme Pelo que eu entendi Ele pegou uma creme, gente Porque minha mão tá seca Aí ele pega a outra franja Aqui, ó E voga assim Ele jogou Deu uma balançadinha Não tô conseguindo dar balançadinha Em nada aqui no meu cabelo Vai, vai Agora dei Aí eu voga aqui, ó Agora dei Ai, meu Deus Embaraçou Passou um pouquinho aqui Que tá meio desadratadinho Com o nozinho Nossa Aí aqui ele deixou um pouco da franja Porque ele tem uma franja bonita Né? Eu não E aí ele deixou a franja assim Pra trás Meus seguidores O que que eles fazem? Porque o cabelo deles é bonito Ele acha que todo mundo é Olha aí, ó Aí, ó Aí ele joga assim, ó Traz Ele falou Ele ainda deu a exceção Se você tiver franja Joga pra frente E eu aqui tentando achar minha franja Ele, no caso Tem a franjinha bem curtinha Fica bonito O meu Bora jogar meu mão pra trás Porque é só Deus pela causa Mas na frente ele fez dedo lis Tá, gente? E aí você vai pufando e mexendo Assim, ó Separando e mexendo Aí aqui na frente Eu vou fazer um dedo lis Porque ele disse que podia Com muita facilidade Ele, hum Joga assim, ó Hum 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 Ah Ele bota a mão assim Aqui dentro Essa parte tá seca, gente Essa parte aqui do cucuruto Tô precisando de mais creme Nossa, me dá agonia Ai, não resisto a passar um pouco mais de creme, não Pronto Agora já vem o resultado E aí o cabelo dele tá lindo, né? Agora vamos ver o nosso Gente, eu vou deixar secar Foi a finalização que eu mais tive dificuldade Mas não porque é ruim Mas eu vou explicar pra vocês Por que que eu tive dificuldade Vou deixar secar naturalmente E vou mostrar o resultado pra vocês Nossa primeira finalização De um seguidor nosso Então bora lá Olha como ficou meu cabelo Hum Até que não ficou ruim não, gente Ficou bonito Ficou bonito Eu achei que não ia dar certo Assim Ele ficou bem solto Olha aqui, ó Não ficou igual o do nosso seguidor Lohan, né? Não ficou igualzinho dele Porque o meu cabelo é diferente Mas agora é a hora que eu quero explicar tudo pra vocês Foi muito legal fazer esse vídeo Exatamente Porque eu vou tocar em pontos Que são muito importantes pra você Que tem cabelo crespo Pra você que é ondulada Pra você que é cacheada Diferente do meu cabelo No caso, um cacho diferente Vai ser legal a gente falar sobre esse assunto Vocês perceberam que o Lohan Ele fez a fitagem da Frozen Se chama a finalização da Frozen, gente Porque é feita no frio E eu acho que o diferencial dela É você deixar agir o creme de pentear Por alguns minutinhos Sem fazer nada Só deixando lá 5 minutinhos E depois soltar o cabelo Eu percebi que ele não passou na raiz Eu acredito que ele nem precisa, né? Meu cabelo que é bem difícil na raiz O dele não precisa Mas vocês perceberam que ele fez Soltando Então, o cacho do Lohan Ele é encolhido Ele é aquele cacho tão cacheado Que encolhe O meu não É aquele cacho mais solto Que se eu não incentivar Ele não cachia sozinho Cachia Cachia Ele não cachia sozinho, gente O meu eu tenho que ficar apertando Sabe? E muitas meninas e meninos Aqui no canal São assim Mas o caso do Lohan Ele tem aquele cacho Que é encolhido Tem um lado bom E tem um lado ruim Ruim Depende de quem, né? E lado bom Depende de quem? Bom Que não é bom pra todo mundo Mas isso depende É que cachia muito fácil Você vê que quando ele já é cachadinho Ele tava fora do banho O cabelo já tava enroladinho Com creme ou sem creme O meu não O meu vira uma esponja Aí depois ele pensa Em talvez ter um formato E o dele já tava lá Com um formato bem bonito E aí Quando ele foi passar o creme Ele passava o creme E o cabelo não esticava Ele esticava E o cabelo voltava Então isso é um cabelo que tem Que cachia muito fácil Cachia muito fácil E ele tem O sofre Sofre Do fator encolhimento Só que esse sofrer Do fator encolhimento É só pra quem considera isso Sofrimento Então a tática do Lohan É você esticar esse cacho O máximo que você puder É você esticar Não ficar amassando muito Exatamente pra ele ficar Já ficou bem cacheado Sem ele ficar apertando E aquele é ele esticado Então deixa o cabelo Um pouco mais longo Pra quem gosta Deixa o cabelo Com um pouco menos de volume Pra quem gosta Esse negócio de puxar E não apertar Né? Então você tem que entender Que tipo assim Nicole Eu não gosto muito Desse tipo de finalização Ah Nicole Eu amo É por conta do cabelo Gente Se o cabelo Ele não faz um formato Com facilidade A gente acaba incentivando Se o cabelo Já nasceu com aquele formato É que a gente gosta De tirar Por conta De que ele fica exagerado Eu gostei muito Da finalização dele Olha aí meu cabelo Coloca de pertinho Editor Quero a opinião de vocês Se o cabelo Ele sofre Do fator encolhimento Então sofre Então você gostaria Desse tipo de finalização Que estica Incentivando menos O cacho Exatamente pra ele ficar Mais solto Você gosta disso? Ou o seu cabelo Gosta mais de uma definição Mais intensa? Coloquem aí nos comentários E finalizando Com as nossas gominhas Que estão aqui No nosso canal Tá com os fios opacos Tá com os fios fracos Tá com falta de vitamina As unhas não crescem O cabelo tá sem brilho Blow gummies É uma boa opção Pois é uma bomba De vitamina Gente Que vai ajudar Seu cabelo A ficar mais saudável Esse daqui É o sabor morango Mas tem o sabor De laranjinha E aqui É mastigável Muito gostosa E é sem crueldade Com animais E sem glúten Então aqui Vem toda a explicação dela Então é algo Muito gostoso Pra você ajudar No fortalecimento Dos seus fios E no brilho Pra ele crescer Mais saudável Mais sedoso Isso é uma boa opção Se o seu crescimento Ele tá com dificuldade Por conta de vitamina Se o cabelo Tá crescendo Meio que judiado Então as blow gummies É uma boa opção Eu já tô usando Já há uns 4 meses Gente Eu uso Eu tenho que me controlar Pra não comer tantas Tem que comer só uma por dia Mas às vezes Eu como uma E como a cabecinha De outro ursinho Porque é muito difícil Ela é muito gostosa Mas não pode Porque é uma vitamina É um por dia Um ursinho por dia Agora eu te dou Esse desafio Você aguenta um ursinho por dia? Porque não dá menina É muito gostoso Então eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição O meu cupom de desconto Que é NICOLE NICOLE E também vou deixar Aqui o www.blowhair.com.br Você clica E entra com o meu cupom De desconto Dancinha do padrozinho Então eu espero Que vocês tenham gostado Dá tchauzinho pra blá Então gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de entrar No canal No Youtube Não esqueçam de entrar No canal do Lohan Souza Vou deixar aqui no izinho O vídeo dele De ajudar ele Se inscrever Pra ele chegar a mil inscritos É um seguidor nosso Que ouviu os comentários E gostei muito Da finalização dele Deixa o meu cabelo Bem solto e bem longo Gente Pra quem gosta Desse tipo de efeito E com pouco volume Então deixem nos comentários O que vocês acharam Se inscrevam Apertem o sininho Gente Segunda e quinta Sempre tem vídeo A gente aqui tem sempre vídeo A gente aqui tem vídeo eternamente Espero que vocês tenham gostado E beijo Tchau 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 Tchau